Vem aí E se foda Vamos tá ali com os dois pés nessa porra O nosso beijo, dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem comigo esquema O nosso beijo, dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela Ela representa Bora, para e dá, papá Parcero de tesouro A linha toca e chorou, papai Olha o piseiro, olha a pregação do papai Isso, a Globo da Mostra Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda ou só um momento Onde sou contigo o mundo para Só o teu sorriso, minha calma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo, dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem comigo esquema O nosso beijo, dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem comigo esquema Ela representa Sem pra outra peça, já vai virar aquela voz Chorou, meu filho O som do paredão Já mais viu, papai Só no paredão